Nós estamos no inferno? Será que nós estamos no inferno? O que é que nós somos? O que é que nós somos aqui nesse posto? O que? Um bando de cachorros? Hein? É só pode ser cachorro, vem aqui! Tem gente que desde 7h da manhã aqui morrendo. O que é que é isso, posto? O que é que é isso? Nós somos assim, nós somos na guerra. Por que não tem ninguém? Nós chegamos aqui. Pois é, tem que chamar alguém, porque nós não somos cachorros, não. Quem não liga pra nós é quem está aqui precisando de atendimento. Não, não precisa. Mas ele aqui está com perto, não sei se estão quebrados, não sei se está com perto. Jovem de dó aqui. E aí? E aí? É claro não, é que tem que resolver. E aí? A gente não pode ficar assim, não. Parece que tem gente aqui desde 6h da manhã, já vê polícia, já vê o pessoal da mídia aqui. Quer dizer, e ninguém resolveu nada, ninguém diz nada, ninguém fala nada, ninguém sabe nada. É isso mesmo que está acontecendo aqui hoje? É isso mesmo. Eu cheguei aqui 10h com a minha filha, ela está ali com o pé, eu não sei se está quebrado o pé dela, para bater um raio-x. Eu estou aqui já é quase 4h da tarde, não foi atendida. Esse rapaz chegou 7h da manhã? 7h da manhã? 7h da manhã? Não foi atendida ainda. Uma coisa é que eles deram essa fitinha aqui, falando que a pessoa tem, se é grave ou não. Os mais graves estão sendo atendidas aí. É difícil. E a senhora está aí também? Eu estou aqui com a minha filha aqui. Chegou uma senhora com a filha dela aqui passando mal, vomitando, foi embora sem atendimento. Várias pessoas vêm aqui e não são atendidas. Cadê o prefeito? Cadê os impostos que a gente paga quando precisa aqui? Pergunte aí. Prefeito, vereadores, para ir fiscalizar. Cadê? Cadê? Porque nós somos cachorros? Para ser tratado desse jeito, nós estamos aqui cobrando os nossos direitos, que a gente paga imposto para quê? Para quando precisar da saúde? Tem, e ninguém tem. Eu, graças a Deus, quase não preciso desse posto aqui, de nenhum. Porque quando eu estou doente, eu mesmo vou na farmácia, de meu auto médico, mas eu não venho aqui, porque agora eu tenho que vir por causa da minha filha, porque eu não sei o que aconteceu com a perna dela, se está quebrada, se está linchada ali. Ela fundou ali, e não tem médico. Mas mesmo assim ninguém está nem aí, um médico para atender todo esse povo aqui. Um médico. Eu acho que na cidade de Porto Velho, todo dia tem quantos médicos? Será que é um médico para cada uma? Será que é isso? Digo que o povo quer médico, né? A gente quer médico, porque a gente está precisando de médico. Todo mundo aqui está tudo isso. A gente está aqui porque está precisando de médico. Se eu estivesse bom, eu estava lá na minha casa, deitar descansando. Porque eu passo o tempo todo dia trabalhando, aí eu venho para cá passar um lazer, uma hora de lazer aqui no posto. Chegou um rapaz aqui com dor também. Já foi atendido, está de amarelo, está passando mal. Comandante, entra lá no corredor, não tem isso não. Viu? Vai. Leve ele lá no corredor, entra lá. Não, comandante, vai lá. Ele não vai ser atendido. Não, mas vai lá, você está passando mal, não pode se negar de atender não. Entra lá na sala, não tem isso não. Eu tenho outro, isso aqui é... Deve ser... Tem sítio ou... Comandante, mas entra lá dentro. Não tem esse negócio não. Vai lá dentro lá rapaz. Vai lá, entra lá na porta lá. Você não vai te esperar chamar não. Você tem prioridade, você está sentindo dor, passando mal. Ah, eu não vou entrar. Entra lá amigo, entra lá. Ele vai ter que me atender agora. Vai sim, vai te atender sim. Vai lá, entra, leva ele lá no corredor lá. O rapaz não aguenta nem andar, gente. Então o negócio aqui é complicado. Aqui não é brincadeira. Entra lá com ele lá e vai na porta do médico lá. Não espera não. O rapaz dá um troço aí no eminigo. Leve ele na porta do médico aí. Ele não deixa ele lá. É desse jeito, tem que entrar na marra. Então gente, o negócio aqui é complicado. Veio o rapaz ali passando mal. Tem que entrar, está passando mal. Tem que chegar rápido. Qualquer situação, chama a polícia para atender. Senhora? Aqui está aquela moça de dor ali, ó. Essa moça aqui também está morrendo de dor também, né? Amarelo também. Amarelo também, né? O rapaz entrou ali dentro. Vocês estão com amarelo, está se sentindo muito mal. Tem que entrar lá, gente. Ficar na porta do médico lá. É assim que tem que ser. Tem que ficar aqui esperando lá. Tem que ficar com amarelo.